Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí, para o mundo, tudo bem, tudo tranquilo, vamos que vamos, hein? Quero dizer que hoje esse podcast vai ser maravilhoso, ele vai tirar muitas dúvidas de muitos brasileiros, de muitos influencers, de muitos defensores da causa animal, que é muito importante, e falar desse novo juridiquês, como é que fala, juridiquês? Isso, é, criminal, a gente hoje tem uma gama de jovens advogados talentosíssimos, hoje a gente recebe um deles, tem um protagonismo muito forte aqui no nosso estado, em algumas áreas bem importantes, e eu acho que cada vez mais as dúvidas são pesquisadas, isso é uma pesquisa, e o que diz o Bussarello falou sobre isso, que a primeira e a segunda maior fonte de pesquisa hoje é o YouTube segundo podcasts, e o que é muito legal falar sobre isso, o tema hoje está muito polêmico, mas muito positivo, nós vamos falar hoje no IELCast, vamos falar de jogos de azar, o famoso também tigrinho, entre eles, vamos falar da regulamentação dessa questão da posse ou não de maconha, também acho que é muito importante a gente entender um pouco sobre isso, vamos falar da causa animal, como é que funciona isso, tem decisões inéditas conquistadas aqui no nosso estado, que tem uma grande relevância hoje para o Brasil, em termos de pets em condomínios, e acho que vai ser bem interessante sobre isso. É um verdadeiro ecossistema. É, mas eu quero dizer que você está muito elegante aqui, Wilson. Heron, veste o homem atual. Mandar um abraço especial aqui para o papai Rondinelli, aí nas lojas noroeste, que é Heron. Você sabe que ele me conta todos, todos. Levanta um pouquinho a camisa aí, Wilson. Olha aí, está vendo aí, Will? Você sabe, essa é clean, maravilhosa essa camisa. É linda, maravilhosa. E nós temos tamanho extra grande, como você pode ver lá, tem extra GG lá. Ô, Wilson, Piauí, Ceará e Maranhão. Piauí, Ceará, no Piauí, Maranhão e Tocantins. É verdade, estou louco. Piauí, Maranhão e Tocantins. Olha, o primeiro podcast em TV aberta, não é mais o primeiro, que já tem outros agora em TV aberta, que eu fico muito feliz, que fortalece cada vez mais o movimento dos podcasts assistentes por todo o Brasil. Quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, dá um pulo nas nossas redes sociais. TikTok, Kauai, Instagram, Facebook. Muito feliz pelo que tem acontecido no Facebook, acontecido no Instagram, no TikTok, no Kauai. É verdade, hein? Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Deixa eu dar um abraço para São Paulo, hein, Gael? É, tem uma audiência muito forte em São Paulo. Extraordinário. Rio, né? São Paulo, Goiânia. Na Espanha, Portugal. É, tem realmente um... Tem uma galera que nos acompanha. Bom, eu quero te convidar, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, essas marcas de grande relevância no nosso estado e no nosso meio norte do Brasil, por favor, cara. Por favor, consuma. Se você consome gráfica, internet, tem todos aqui atrás, né? Eles nos ajudam a fazer aqui. E é o Cash, né, que o senhor... É verdade. Você está vendo aí, ó. Jupi Alimentos. Vai dar um abraço também especial aí para a G3. Todo mundo. Realmente que é uma internet de qualidade. Tem que ser G3. Vai procurar, vai consumir energia solar, né? Hoje, só bobão paga a conta de luz, né, cara? Eu já estou montando... É uma usina. Quando eu falo bobão nesse aspecto, é que se você paga 200 reais na conta de luz, você tem pacote de 200 reais, você não paga mais. É verdade. Para não pagar. É verdade que isso. É verdade. E todo banco financia, viu, chefe? Com certeza. Só chegar lá e... Todo banco financia. A não ser que o nome esteja meio negativado. Mas hoje tem o desenrola aí, que dá para desenrolar tudo, né? Desenrola tudo. É isso. Vamos? Vamos começar esse bate-papo? Ele, na verdade, é um grande professor. É verdade. Além de professor, se destacou logo no início da carreira como advogado, entre causas importantes, no direito animal, na parte criminal muito forte, com decisões polêmicas. E a gente vai bater esse papo agora. Vamos bater esse papo com o doutor Lucas Ribeiro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Lucas Ribeiro. Não me processe, doutor Lucas. Por favor. É um prazer enorme estar aqui, Edson. Kielson. Eu sempre acompanho, né? E hoje é uma satisfação enorme poder estar aqui sentado e conversar com vocês, conversar com todos que lhe assistem. Prazer é nosso tê-lo aqui. Com certeza. Pra essa meninada que a gente fala na televisão, no Bom Dia Lá, pra uma galera 35+, e aqui a gente consegue conversar com todo mundo. É verdade. Eu acho que atinge todos os públicos e eu mesmo acompanho várias entrevistas, histórias legais, polêmicas. É, aqui a gente gosta um pouquinho de polêmica, né, Kielson? Pimenta um pouquinho, né? Você tem quantos anos, doutor Lucas? Tenho 31 anos de idade. É novo pra caramba, né, cara? Você é filho de quem? Sou filho do Pedro, Carlos e da Magnólia. Meus pais têm origem simples, do interior. Meu pai é do sul do Piauí, de São Pedro do Piauí, e minha mãe é do norte do Piauí. Nossos extremos. Justo. Se conheceram aqui em Teresina. Minha mãe é do interior de Matias Olímpio, o interior chamado Alagadiço. Aquele interiorzão brabo mesmo. O brabo mesmo. Então eles se conheceram aqui em Teresina. Os seus pais tinham pais com posses ou não? Não. Eram realmente de origem simples, humilde, né, do interior, daquela época de tirar realmente água do poço ali, de dormir sem ventilador, com a janela aberta. Bem interiorzão mesmo. Bem interior, é. Assim, tiveram vários irmãos, um ajudando o outro, trabalharam na roça e tiveram a oportunidade de vir pra Teresina pra estudar e ter outra vida. Foi quando se conheceram, né? Meu pai é funcionário público federal. Tinha quantos anos na época? Você sabe? Não lembro. Não, eles. Meu pai é muito mais velho do que minha mãe. Sério? É. Mas no interior antigamente tinha isso, né? É. A menina nova já casava. Então assim, meu pai tem uma diferença de idade gritante em relação à minha mãe. Indiscretamente, mas já sendo indiscreto, muito quanto? Tipo 15 anos de diferença. Ah, mas não é... Não, não. Eu já vi outros casos, mas... Então, na época, eles se conheceram aqui em Teresina e casaram logo, tiveram a minha irmã, que tem uma diferença de 5 anos em relação a mim. Meu pai é funcionário público federal, trabalhava no Ministério da Saúde, hoje ele já é aposentado. E minha mãe, como de origem simples do interior mesmo, teve aquele dom de costurar. Então, ela sempre costurou. Costurava peças que são difíceis de fazer, que é aquelas peças íntimas, calcinha, cueca. Depois, eu lembro que naquela época de campanha política, que fazia aquelas camisas, né? Ela fazia também. Ela fazia. Mas sempre muito ativa. Justo. E aquilo dali aumentou, assim, o negócio da família. Porque aquelas camisas eram mandadas fazer em massa, né? Em grande quantidade. Depois, ela pegou fardas de escolas e aí criou um ateliê. Aí, durante muito tempo, né? Aquilo ajudou bastante na renda familiar. Caramba! Então, ela é empreendedora. Demais. E aí... Hoje ela continua? Não. Hoje ela já se aposentou em determinado momento. Meu pai realmente ficou cuidando sozinho da renda familiar. E meio que a gente vivia naquele... Viver pra pagar as contas, né? Não tinha muito luxo. Meus pais sempre regraram tudo. E tudo era destinado à educação. Tanto a minha como da minha irmã. Mas muito duros em casa, no aspecto de... Estudo, estudo, estudo... Muita disciplina. Minha mãe... Era bem mais. Minha mãe era o seguinte. Era... Ó, você vai estudar tantas horas. E ela ficava fiscalizando. Então, assim... A gente sempre estudou em Colégio Bons. Né? Aqui em Teresina. Pode falar qual? Posso. Minha irmã estudou de alcesano. E eu estudei no ângulo. Na época era referência pra universidade. Sim, sim. Então, a gente estudava regrado. Os horários regrados. Ó, você vai estudar cinco horas por dia. E a gente tinha que estudar. E minha mãe disciplinava a gente. Eu lembro... Uma cena que quando eu era criança... Tava naquela época do cabelo moicano. E eu era doido pra ter o cabelo moicano. Tinha o cabelo liso e tudo. Queria botar pra cima. Arrepiadinho. E eu lembro que eu acordei mais cedo pra sair pra escola sem minha mãe ver. E não era nem o corte. Eu só passei o gel e botei moicano. Minha mãe... Epa, volte. Você não vai cabelo assim pra escola, não. Então, assim, tinha toda a disciplina. Aquilo dali... Você agradece ela hoje, né? Demais. Com certeza aquilo não iria mudar a minha personalidade. Mas ali era uma forma de ela me disciplinar. Você não precisa se aprovar... É... Meio que... Fazer o que os outros... O que todo mundo faz pra estar no meio dos caras. Justo. Você vai seguir as normas aqui. Então, até isso. Eu chegava com uma borracha diferente. De quem é essa borracha? Ela fiscalizava. Depois você vai voltar, vai devolver. Você tem a sua. Então, você não pega nada que é alheio. Não, mas foi emprestado. Me deram. Não tem isso de dar, não. Não tem isso de emprestar, não. Você tem a sua. O quanto esse tipo de educação foi fundamental nessa nossa geração, que hoje tem 30, 40, 45. Porque é a tão sonhada, quando ela não é doentia, perfeito? Mas a tão sonhada educação acompanhada, né? Hoje eu agradeço. Na época a gente não entende, né? A gente é uma criança. Hoje eu agradeço. É toda uma disciplina de sim, senhor, não, senhor. Benção. Benção. Então, assim, isso me aproximou da minha família e me deu uma vontade de realmente estudar, de querer ser alguém na vida. Eu acho que eu devo isso a eles, né? A toda essa disciplina, a não ir pra um caminho que poderia ser diferente hoje. Ela alertava, tipo, ei, olha, se eu sonhar que tu fez isso... Demais. Meu pai era mais frouxo, digamos assim. O pai que aceitava tudo. O que eu pedia pra minha mãe, que ela não deixava, eu ia negociar com meu pai. Pai, eu tô querendo sair com os amigos e tudo. Aí ele ia conversar com ela. Olha, deixa o menino sair, vai sair com os amigos. Olha. E ela brigava comigo e com ele. Aí ficava os dois de lado. Então ela era muito superprotetora. Demais, demais. Ela realmente... Até hoje? Até hoje. Ela quer saber. Você vai viajar? Vai pra onde? Volta quando? Quer saber tudo? Mentira, que ainda ela dá uma controlada. Demais. Moro só. Foi difícil sair de casa por conta disso, né? Porque realmente... Outros advogados já falaram disso, que a mãe veio controladora. Vem pra cá, aqui você tem tudo. Mas o que você vai sair de casa? É. Eu organizava tudo dentro de casa. Eu não precisava fazer nada. E eu senti que eu precisava sair pra viver só, pra poder me tornar um homem mesmo de tarefas diárias de casa e tudo. Porque em casa eu não conseguia fazer nada. Ela fazia tudo? Tudo. Até o almoço ela queria colocar pra mim. Que... Então eu sempre tive essa proximidade com minha mãe e com meu pai. Sua irmã procurou qual tino, qual nicho de negócio e o porquê que você foi pra advocacia? Pronto. Ela fazia administração na Federal, se formou administrador de empresas. E na época meio que era bagunçado a grade curricular dela. Ela tinha uma aula de manhã, outra aula à noite. E às vezes entrava em greve naquela época. E isso fez com que eu quisesse ingressar em uma faculdade particular. Então eu já sabia, desde criança, eu sabia que eu queria ser advogado. Então eu assistia aqueles vídeos, aqueles filmes, e eu ficava super empolgado. Ah, eu quero ser advogado. Olha, a forma como esse advogado argumenta. Olha, a forma como ele se veste. Eu era impressionado com o terno. Eu queria usar terno. Então isso me fez escolher a advocacia desde o início. Desde muito novo você tinha certeza? Já sabia que queria advocacia. Então na escola eu já sabia. Então meu pai falou, você quer o quê? Eu quero fazer direito. Ah, e ele, por ser concursado, ele idealizava para mim o concurso público. Então, ah, tudo bem. Pois da minha parte eu vou me esforçar. Eu pago a faculdade privada para você e você faz. Então no segundo ano eu já passei na faculdade e fui cursar direito. E aí eu cursava direito e fazia o terceiro ano de forma paralela. Então assim, fazia o terceiro ano por tabela, porque tinha que cumprir, né? Mas já cursava o curso direito. Então você sempre foi um aluno acima da média, mediano? Aluno ou o aluno da turma especial? Eu não era aquele aluno que sentava na frente, que anotava tudo. Ao contrário, eu era o aluno lá, que sentava lá atrás, era entrosado com todo mundo, mas minhas notas eram boas. Eu sempre fui estrategista, até na escola, no sentido de pensar, eu preciso de sete, eu preciso de oito, depois então eu vou me programar para tirar essa nota. Isso não quer dizer que eu precise aqui necessariamente assistir a aula, eu posso aqui conversar com um colega do lado, mas depois eu vou ter que estudar em casa e vou ter que ter aquela nota para passar. Me dedicava, eu estudava muito em casa. Até porque eu era obrigado também. Cinco horinhas por dia, né? A disciplina. A disciplina. E naquela época não tinha esse, não é um desperdício, mas não tinha essa distração do telefone, né? Não tinha. Do smart. Não tinha. O que a gente queria naquela época era terminar de fazer as tarefas, terminar de estudar para poder encontrar com os colegas ali vizinhos. Ou, professor, no máximo a distração era pegar a playboy do pai para dar uma olhada. Ou do pai não, não tinha, vamos falar que era o pai. Mas era, naquela época não tinha esse tipo de distração, você concentrava muito mais, né? Você conseguia estabelecer essa relação entre conhecimento e adquirir esse conhecimento, né? A gente era desacelerado. Eu lembro que até para paquerar era diferente. Eu lembro que eu procurava na lista telefônica, né? O telefone da casa da possível paquera lá da escola. Aí eu ligava e aí tinha que ter a sorte de ela atender, porque se fosse a mãe eu desligava. Se fosse o pai, muito menos. Era diferente demais. Era, tudo mudou, né? Aí quando tu passaste ali para a direita e disse, pô, passei agora, já tinha a meta que era criminal? Eu sabia que eu queria ser advogado criminalista, né? Desde o início eu sabia diferenciar o papel do advogado com o cliente que ele representava. Isso é muito importante, porque muitos advogados, inclusive com muito tempo de advocacia, falam, né? Que sabem diferenciar, mas na prática não sabem. Muitos colegas às vezes chegam para mim, que são criminalistas, né? Por ter um caso ali que envolva alguém da família, algum conhecido dele, ou por ter repercussão e chega para mim. Você vai defender esse caso, esse rapaz? Eu acho que você é criminalista, você sabe que eu não estou defendendo ele. Estou defendendo direitos. Eu sempre vi que a importância da advocacia criminal, que vai muito além de defender direitos, como todo mundo já fala, né? O que eu vejo é, na verdade, uma função social importante, que é buscar a justiça. Independentemente da culpabilidade daquela pessoa. A gente vai buscar a justiça porque a gente vai fazer as regras do jogo valer. Mas mesmo em casos, assim, de grande repercussão, casos mais... que envolvam mulheres, algum tipo dessa situação, alguma coisa você não faz? Eu atuo em qualquer processo criminal. Várias advogadas, inclusive, não se sentem bem em atuar em processo de estupro, principalmente estupro de vulnerável, que envolve criança. Às vezes ela ali na condição de mãe não consegue fazer aquela diferenciação. Mas, como eu disse, desde muito cedo, desde a época de faculdade, eu conseguia fazer essa diferenciação. Então, para mim, era natural. Eu consigo atuar em qualquer caso que seja, porque minha atuação é técnica. Eu faço valer a regra do jogo. Não importa aqui, Elson, se... Vamos colocar hipoteticamente. Pronto. Um caso bárbaro... Eu lembro a época da Thaline Telles, que o cara... Sim. Inclusive, ele está foragido. Você lembra desse caso? O cara sequestrou ela no supermercado e 24 horas depois ela foi encontrada com vários tiros, inclusive, na cabeça assassinada. Isso fez uma comoção, assim, absurda. Estudante de medicina. Foi, salvo engano, o primeiro advogado desistiu, inclusive. Muita gente vai dizer, pô, mas tu vai receber dinheiro disso? Tu vai lutar? Você um dia vai ter filha? É, a pergunta sempre é essa. Ah, se fosse seu filho? Mas se fosse meu filho, o acusado? Tem que pensar isso também, né? Mas, de qualquer forma, eu não estaria ali defendendo ele, mas as regras do jogo, independentemente da culpabilidade dele. O que acontece hoje? Você assiste um jogo de futebol, foi feito o gol lá, a gente comemora, mas se tiver impedido, o VAR vai lá e anula. Então, independentemente da gente comemorar ou não o gol, se não foi, de acordo com as regras do jogo, vai ser anulado. Então, da mesma forma, a advocacia atua para que se faça valer a regra do jogo, independentemente de quem seja a pessoa que esteja sentada ali no banco dos réus. Porque pode ser eu, pode ser uma pessoa próxima a mim, pode ser uma pessoa da minha família. Então, a gente tem que entender isso. Inocente é a pessoa que acha que nunca vai cometer um crime e que nunca vai sentar ali no banco dos réus. Na verdade, nós todos cometemos crimes todos os dias. Quem nunca aqui comprou um CD pirata? Quem nunca dirigiu e bebeu? Então, sempre, qualquer pessoa está sujeita a sentar no banco dos réus. Ah, mas foi homicídio. Você é capaz de matar. Imagine se alguém está matando sua filha. Você não teria capacidade de matar aquela pessoa? Tem aquele cara que tem aquele ditado que a gente fala, no interior principalmente, agora menos brando, menos forte, muito mais brando, né? No dia que alguém encostar na minha filha, eu mato. Justo. Então, pode ser você. Então, é interessante que a gente defenda... É aquela história do criminoso impotencial, né? Justo. É interessante que a gente entenda que, independentemente de quem seja, a gente tem que aplaudir a regra do jogo. Se a pessoa vai ser condenada, que seja de acordo com a regra do jogo. Para que, se for alguém próximo a gente, ou se for a gente, seja dessa mesma forma. Eu tenho algumas dúvidas. A gente vai permear e vai começando a conversar sobre isso. Primeiro, eu quero saber se tem algum caso mais específico que foi muito desafiador para ti, por ser jovem e, tipo, o cliente não acreditar ou chegar e os mais experientes, vamos dizer assim, duvidaram de ti, se tu ia conseguir e tal? No início da minha advocacia, gerava muitas dúvidas, né? Então, assim, no início, eu não gostava de cobrar muito alto porque eu ficava com pena. Geralmente, era aqueles clientes que eu chegava à casa ali, era meio humilde e tudo, e eu ficava com pena de cobrar. Meu Deus, como é que essa mulher vai me pagar? Geralmente, era mãe de alguém que tinha cometido o crime. Do meio para o fim, eu já estava um pouco mercenário, pensando mais no dinheiro, porque eu tinha conta para pagar, tinha que desenvolver minha advocacia. E depois eu fui me importar diretamente com a função social da advocacia, que é trazer justiça, porque foi acontecendo alguns casos que a gente vai percebendo que realmente não tem como a gente filtrar quem está certo e quem está errado, que a gente tem que atuar com todas as forças possíveis. Tecnicamente, absolutamente tecnicamente. O que é que acontece? Uma vez um rapaz em Água Branca foi preso, né? E ele foi acusado de ter assaltado uma moça que saia da escola e a possível pessoa que assaltou ela era negra, estaria de capacete e estaria armado. E ela disse que lembra quem é, porque essa pessoa foi vizinho dela e indicou quem seria. O rapaz foi preso, passou quatro meses preso e na audiência, quando ela olhou ele, ela reconheceu sem sombra de dúvidas no processo, no dia que ele foi preso. Disse que foi ele, ele passou quatro meses preso. Eu tentei soltar ele, não consegui. No dia da audiência, ela percebeu que ele não tinha tatuagem no braço. E a pessoa que assaltou tinha tatuagem no braço. Então, olha só, ele passou quatro anos preso. Quatro meses. Quatro meses preso, melhor dizendo. E ele chorava por mim todos os dias. E eu pensando, poxa, a menina falou que tinha certeza, então foi ele. E esse rapaz está com balela pra cima de mim, dizendo que não foi ele. Tudo bem, eu vou atuar aqui de qualquer forma. Então, vou dar meu máximo. Mas a verdade é que foi ele, né? Então, assim, vai aparecendo essas situações que depois a gente vai entender que... E nesse caso? Ele chorou muito pra mim. Até eu chorei na audiência, porque realmente foi injusto. Mas quando ela reconheceu que não era ele? Aí o juiz revogou a prisão de imediato. Não aconteceu nada com ela, né? Mas a gente processou o Estado por conta dessa situação e ainda está sendo processado pra... É, porque tem muitos casos desses que a pessoa chega... Eu não sei, me perdoe a minha ignorância, mas eu não sei qual é esse tipo de prova, se é a prova que é utilizada, que é o reconhecimento. Inclusive, há a jurisprudência de várias coisas de hoje não se aceitar mais. Justo. Tem que ser colocado... Há uma forma de reconhecimento trazida em lei. Tem que ser em uma sala com pessoas de aparência semelhante, com a placa na mão. Igual aquela que a gente vê em filmes. E tem que ser reconhecido sem direcionamento. Olha, foi aquela pessoa. Então, dessa forma é legal. Se não for dessa forma, não é legal. Tem juiz que faz em audiência. Você reconhece esse fulano aqui como sendo a pessoa que assaltou? Você não pode. Esse reconhecimento é ilegal, é. Esse reconhecimento é ilegal. Entendeu? Então, não pode. Eu, como advogado, sempre... A gente tenta se posicionar em relação a essas situações. E hoje toca a vida normalmente. Toca a vida normalmente, mas foi um bate, né? Passou quatro meses. Nossa senhora, o cara... Mesmo sendo nesse processo legal de reconhecer, existem muitas falhas, né, doutor? T.S., aqui parece ser muito visível, né? Na central de flagrantes em Teresina, no estado do Piauí, a gente já viu vários casos de maneira errada. Às vezes, a pessoa que foi assaltada, ela está tão transtornada que acaba indicando uma pessoa que não foi. Ela confirma. Ela confirma. Muitas vezes era feito aquele reconhecimento fotográfico, onde... Hoje é proibido, né? É, hoje é proibido. É ilegal. Mas antigamente tinha muito. A pessoa ia presa por isso. Porque, imagina só. Acabei de ser assaltada. Aí ela dava as características pro policial. O policial dava uma volta no bairro... Pegava o primeiro que aparecia. Tirava uma foto. Aí mostrava pra ela. Foi isso aqui? A pessoa olhava, olhava. É, foi. Não tinha certeza. Mas reconhecia. E lá no documento, tinha lá o reconhecimento dela. Aí imagina você, na condição de juiz. Que tem aqui a vítima dizendo que foi aquela pessoa. Aí, geralmente, prisão preventiva é decretada. Mas... Cara, acaba com a vida do cara, né? Acaba. Isso é muito falho, né? Então, assim, eu sempre soube fazer essa diferenciação e dar meu máximo em cada caso. Então, cada caso pra mim é um desafio. Eu realmente dou tudo. Eu sou muito focado no resultado. Então, assim, eu faço minha movimentação pra que eu tenha um resultado. Pra que eu tenha uma liberdade daquele meu cliente. Eu percebi que casos, assim, te tocam mais. Tu meio que caminha junto na emoção com o cliente. Porque tem um ditado que diz que todo advogado tem coração de gelo, né? Tu tem esse coração de gelo? Não tem como. A gente vivencia o que a pessoa está passando ali. Há pessoas, há clientes que vivem pra atividade criminosa. Então, é uma atuação muito técnica. Mas tem pessoas que nunca nem se envolveram com qualquer tipo de situação. Que é algo ali pontual. E que a gente entende que não é o caso de uma prisão preventiva. Então, assim, a gente termina sentindo a dor do cliente. Não quer dizer que a gente é a favor do crime. Ao contrário, a gente repudia. Eu já fui, eu tive um carro tomado de assalto. Eu acho que a pior sensação que você tem é ser assaltado. Porque ali você tem um patrimônio. Em poucos segundos a pessoa leva o que é seu. Fora perder a vida. Você não tem o que fazer. Então, assim, eu repudio qualquer tipo de atividade criminosa. Eu sou contra, mas eu estou falando aqui de uma atuação como advogado. Até pra ficar bem claro aqui. Mas tem muito isso, né? As pessoas, principalmente até advogados, não conseguem fazer essa diferenciação. Eu tive esse carro tomado de assalto, certo? E aí foi horrível pra mim. Eu passei dois, três dias. Ruim pra caramba. Chorando, inclusive. E chegaram pra mim apertar. Tu ainda vai ser advogado criminalista? E eu sem sombra de dúvidas. Respondi que sim. Não vai me dizer que você encontrou esse cara depois. Se eu te falar que eu advoguei pro pessoal que estava envolvido com roubo... Desse... Desse meu carro. Não, você tá de sacanagem. É verdade. Posteriormente. Eu fiz o boletim de ocorrência, certo? E o que que acontece? Eu atuava pra um grupo... Já tô ouvindo até o clickbait. Advogado é assaltado e defende o assaltante. Eu advogava para um grupo que eles não realizavam os assaltos, mas que, na verdade, eles modificavam o carro pra vender, né? Ou seja, mudava a placa, tinha a documentação fria que transformava em uma documentação original, então... Participavam, né? É, eles eram presos por conta disso. E durante a investigação, eu já tinha assaltado duas, três vezes esse grupo, né? E durante a investigação, o delegado chega pra mim e fala, olha, a gente já tem a pessoa que roubou seu carro. E adivinha com quem ela tem ligação? Adivinha pra quem ela vendeu o carro? Fulano de tal. E aí eu cheguei, contei pra ele, mas falei, eu não vou lhe prejudicar, não. Vou continuar sendo seu advogado. Inclusive, vou advogar. Eu não posso advogar nesse processo específico. Mas não vai me dizer que tu advogou pra ele em outro processo? Advoguei. Continuo advogando. Cobrei mais caro, mas advoguei. Caraca, é muita frieza, velho. Advoguei. Ele te assaltou... Tive o carro de volta? Tive o carro de volta. Mas ele te assaltou com uma armada? Uma armada? Não foi a pessoa que me assaltou que eu advoguei. Advoguei pro pessoal que tava... É isso que eu tô querendo. É o grupo. Era um grupo, é. Um grupo criminoso. Eles compravam esses carros. Ele direcionava, né? Aquela pessoa pra assaltar um carro específico. O teu foi encomendado? Não sei. Eu nunca perguntei. Mas óbvio que foi, né, Lucas? É. Não trazer nenhum tipo de sentimento ruim pra mim. Eu preferi ganhar o dinheiro relacionado à atuação. Caraca, mas muito louco, né, velho? Muito louco. Muita loucura aí. Tá maluco. Aí, é verdade, você tem o coração de gelo, cara. Porque eu sabia muito bem diferenciar. Então, realmente, como eu já advogava pra eles, eu continuo advogando. Isso pra mim foi muito tranquilo. Eu advoguei. É óbvio que não relacionado ao meu caso específico. Mas em outros processos eu advogava e nunca prediquei eles. Em alguns casos criminais, por exemplo, a gente vê o envolvimento de alguns advogados criminalistas, acabam se deixando permear naquele mundo. Sim. Tem N casos, né? Conversei com o delegado, nós conversamos com o delegado Charles e ele falava, ó, antigamente, quando os presídios não eram com essa determinação federal, da formalidade que é hoje, os advogados eram a ponte, né? Muitas vezes, né? E muitos deles perderam a vida, inclusive. Como é que... Tu já recebeu algum tipo de proposta como essa de... Tem como aí a gente criar a situação de lavar dinheiro disso, daquilo? Como é que funciona isso? Pediu uma aguinha pra ele aqui, turma? O que que acontece? Muitos advogados se envolvem na vida pessoal daquela pessoa que ele está defendendo ou atuando no processo. Já... Quando você fala pessoal é de almoçar, jantar... Justo. Sair pra balada. Já recebi vários convites nesse sentido. E eu vejo colegas que vão. Ah, antigamente a gente sabia quem eram os bandidos de Teresina, por exemplo, né? Da sua cidade. Zona Norte, quem manda lá é o fulano tal. Zona Sul, hoje não tem isso. Hoje é meio que espalhado, dividido em facções. É os cartões dos melhores restaurantes. Justo. Às vezes é uma pessoa que é... Só não aparecem. Justo. Às vezes é uma pessoa que está ali numa vida social ativa, Né? De boas pessoas ao redor. Então assim... Mas eu sei. Porque eu atuo pra ele. Então quando ele me chama pra participar de uma festa, Pra virar um sócio dele. Ei, vamos comprar um carrão aqui. Um Ranger Rover. Ele divide pra nós dois. Tu fica andando, eu andando. Tem isso? Eu... Tem. Eu dou tanto, dá tanto. Então assim... Eu não divido minha vida pessoal com quem eu atuo. Minha atuação é totalmente técnica. Então, eu acho que o primeiro ponto é barrar esse tipo de situação. Almoço? Não. Carona? Não. Carta? Não. Aquela advogada que perdeu a vida? Justo. Foi dar uma carona. Ela foi um alvo de tabela. Provavelmente nem queriam que ela fosse o alvo. Mas como ela estava dando carona, ali no momento... Cara, bacana que você falou. Eu não tinha visto por esse lado. Porque muitas vezes o advogado diz, quanto mais íntimo eu estiver, mais eu vou cobrar. Ou eu vou ter mais contratos em relação a isso? O foco tem que ser o resultado. O cliente não quer saber se tu vai andar com ele. Não quer saber se tu fala bem. Se tu escreve bem. Ele vai querer saber do resultado. Então, você vai ter que ter um compromisso com o processo. Não é com o seu cliente diretamente. É com o processo. Então, você tem que atuar de todas as formas. Se movimentar. Fazer o que for necessário para conseguir o resultado. Uma pergunta interessante. Eu acho que é mais do que necessário. Semana passada a gente conversava com o Charles, o delegado Charles. E ele falava que, da pirâmide, vamos imaginar a criminalidade como uma pirâmide. Ele falava, olha, e que hoje quem frequenta os melhores condomínios do Brasil, hoje quem tem os melhores carros, hoje quem tem o maior dinheiro no banco nessa pirâmide criminosa, representa 4%. 96% são massa de manobra das facções criminosas. Aí eu te pergunto, doutor. Esses caras, de fato, conseguem se trajar para andar em todos os lugares e ninguém perceber, velho? O mundo hoje é muito capitalista. É movido por dinheiro. E esse pessoal tem muito dinheiro. E é um dinheiro fácil. Então, quem não consegue criar essa barreira, termina cedendo. É muito dinheiro. Meus clientes, a maioria, são traficantes. Então, ele tem essas vidas que você relatou. De andar no meio social, de chegar em uma festa, colocar vários combos ali de bebidas. Então, assim, eu, se eu participar disso, eu vou estar criando uma relação pessoal com o meu cliente. Então, eu crio uma barreira. Só que tem advogados que não criam. Então, o teu escritório é o teu lugar de tratar daquilo e ponto. E ponto. Não tem espaço para uma relação de intimidade. A gente chamou a relação, há 10 anos atrás, na Receita Federal aqui, quando você entra no Brasil, que vem dos Estados Unidos, tu falava dos combos, né? Tem uma imagem clássica aqui. Quando o cara vinha de tênis colorido, calça disso, camisa da Tommy, a alfanta, que eu parava todos. Já tinha um padrão. Não era o padrão? Então, o padrão hoje é esse, são os combos. Fecha boate, fecha lounge. É muito fácil. Você trabalha com o quê? Aparentemente, não tem trabalho. E como é que você tem a condição de bancar tudo isso? Então, é perceptível. E as redes sociais hoje é um negócio que acaba espremendo muito isso. Mas vamos tocar para os assuntos. Vamos sim. Estou adorando, está muito bom. Falar da saidinha, que hoje se tornou esse grande boom, e também da audiência de custódia. São dois assuntos muito importantes. Saidinha, que para alguns é muito bom. Para outros, acaba sendo pauta de reeleição. Justo. É bom a saidinha? Você acha que é necessário? Eu acho que sim. É humano. Aquilo dali não vai tirar a punibilidade da pessoa. Ela continua estando na condição de uma pessoa que está sendo punida. Portanto, alguns não voltam e cometem crimes. E geralmente a polícia pega de volta. É muito fácil. Quando ele sai da penitenciária, ele não tem condição financeira de fazer nada. E outra coisa, há regras. São pessoas que podem sair de acordo com as regras ali. Não é qualquer pessoa que vai sair. Então, existem algumas regras específicas. De um regime, ou seja, que já cumpriu um tempo. Se ele praticar, ele já não vai ter mais a oportunidade. Então, assim, aquela saída específica é uma questão humanitária, né? Para que ele possa ver a família, para que ele possa tentar se ressocializar. Então, esses que cometem crime, aí devem voltar, devem ser presos. É uma questão de segurança pública. Mas não pode afetar aqueles que não cometem. Estão cumprindo isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 10 clientes seus aqui. 10 receberam. Quantos retornam e quantos cometem crime? Os meus sempre retornam. Porque eu aconselho a retornar. Até porque já vem todo um trabalho sendo feito. E se eles não retornarem, é certeza que a polícia vai prender eles. E eles não vão ter mais nenhum tipo de benefício. Ao contrário, vai retroagir tudo que foi de benefício para eles. Então, a maioria volta. A maioria volta. Falta que esse percentual, né? Que isso aqui acaba sujando toda essa ressocialização. É verdade. Mas, assim, olhando por... São dois assuntos diferentes. A saídinha e também a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é mais prejudicial do que a saídinha? Olha, a audiência de custódia, as pessoas têm uma imagem negativa da audiência de custódia. Mas eu vejo como algo positivo. O que que acontece? O que que as pessoas pensam? Olha, a audiência de custódia, a pessoa vai presa no dia, vai solto no outro. E o policial que tiver batido, ele vai ser processado por tortura. Então, a ideia das pessoas é essa. Mas, na prática, hoje, aqui em Teresina, capital do Piauí, a gente tem uma média de 17 a 20 pessoas presas por dia. Veja o quanto eles são soltos. Menos da metade. É soltos as pessoas que cometeram supostamente crimes que não envolvem violência, nem grave ameaça, que nunca praticaram crimes. E aí são postos de liberdade na condição de cumprir algumas medidas. Mas existem falhas? Sim. Outra motivação para essas liberdades provisórias, muitas vezes, é por conta de uma prisão mal feita, que é ilegal, vai contra a lei. Olha, eu vou te relatar aqui uma situação. Imagina só um casal na porta de casa, como já aconteceu, passa a polícia, liga a sirene e o casal entra em casa. A polícia acha aquela atitude suspeita e entra na casa daquela pessoa. Sem um... Mandado. Quando chega lá, encontra um quilo de maconha, encontra várias armas, encontra dinheiro, balança. Preso, traficante, posse legal de arma. Levou para a central. A prisão é legal ou ilegal? Ilegal. Ilegal. Depende. Ilegal. Não, ilegal. Imagina só. Não. Não havia motivo para a polícia adentrar na casa. Não havia fundado receio. Mas não havia uma suspeita. Mas a suspeita... E o policial, se for um ato de perseguição, ele pode entrar. Não, é. Se for flagrante continuado... Sim. Justo. Não havia um ato de perseguição. Não havia suspeita. O fato de você se levantar porque viu a polícia ir entrar dentro de casa, não pode ser considerado uma fundamentação necessária para adentrar, para invadir a casa de alguém. Imagine se fosse a gente. Se a polícia estivesse passando... Só ia ter uma coia, né? Mas já aconteceu contigo isso? Já. Não, comigo não. Não, com o cliente teu. Eu sendo advogado. Sim, eu falo. Consegui relaxar a prisão e tudo que foi... Na audiência? Na audiência de custódia. E tudo que foi apreendido foi anulado. Não podia ser usado para um procedimento. Sério, velho? Sério. Um quilo de maconha? Um quilo. Um quilo de maconha. Tudo foi anulado. Arma? O processo foi arquivado. Eu acredito que eu fui... Com arma também? Com arma. Várias. Várias armas. Mas como, velho? O judiciário não pode dar esse poder para a polícia. Pelo fato de achar que aquela casa, a prática de crimes, adentrar. Se há um fundado receio, é diferente. A polícia está passando aqui. Vê a porta aberta. E lá vê, por exemplo, a venda... Uma boca de fumo, por exemplo, a venda de drogas. E o rapaz com a arma aqui na cintura dava motivação para adentrar. Mas não é o caso. Se havia um suspeito, algo do tipo, tem que haver uma investigação para que se possa adentrar. O Draco tem feito esse trabalho extraordinário de investigação, em especial. Eles primeiro fazem essa investigação. Realizam todos os processos para pedirem as cautelares. Justo. A polícia civil, através da Draco, ela faz todo esse trabalho de inteligência para depois realizar as prisões. Por mais que saiba que tem 20 quilos de maconha lá dentro. Justo. Até porque a polícia meio que sabe. Ela tem essas informações de onde é que funciona a boca de fumo e tudo. O que ela precisa fazer é provar. É fazer uma investigação e provar. Não vai me dizer que você tirou esses caras de lá. Tirei. Lá o processo foi arquivado. Além deles ser soltos... Sequer eles foram iniciados? É, justo. Além deles ser soltos, na audiência de custódia, eles não tiveram um processo em desfavor deles. Porque tudo foi arquivado. Tornou zeleira zero? Zero. Foram arquivados. Sai de lá inocentes. Então, assim, é necessário... Mas tem algum erro aí, doutor? Tem não. No caso do anão. O anão comandava uma organização criminosa. Ele, mais três, quatro, foram presos diversas vezes. E toda vez que vai na audiência de custódia, é liberado. Não, mais específico. Ele já tinha sido preso. Ele era o líder da quadrilha. Entrou numa escola, roubou ar-condicionado. 30 quilos de carne. Fez um salseiro danado. Depende do procedimento. Imagina só, se o reconhecimento dele foi feito através de um reconhecimento fotográfico. Então, o reconhecimento é ilegal. Então, a prova que teria em desfavor dele seria ilegal. O juiz é obrigado a soltar. O juiz... Depende do advogado, então. É. O advogado tem que visualizar isso. É uma questão técnica. O juiz não está ali para garantir a segurança pública. Esse é um papel da polícia. O juiz está ali na condição de juiz e para decidir de acordo com a lei. Então, se há essa regra, ele tem que observar. Ele não pode ignorar essa regra. E, Lucas, a legislação hoje vigente, ela é boa? É muito antiga. Precisa ser atualizada. Tem muita brecha? Tem muita brecha. De fato, tem muita brecha? Existem regras. O que acontece? Hoje, alguns policiais, principalmente aqueles policiais que não são efetivos, não são de delegacias especializadas, eles fazem muitos procedimentos errados. Certo? Flagrante errado. Existe uma série de situações que é definida em lei que pode ser considerada flagrante. Só que, muitas vezes, é uma situação que está fora ali. O delegado, a autoridade policial, entende como flagrante, coloca e a gente consegue derrubar. Vamos imaginar que um policial civil ou militar prenda alguém e faça daquilo um Big Brother. Vou filmar, vou acontecer, vou nas minhas redes. Se eu estou falando em nível de Brasil, não é em nível local para deixar bem claro. É um atenuante para que, na audiência de custódia, por constrangimento ou qualquer outra situação, o advogado consiga liberá-lo? Eu entendo que não. Nesse contexto específico, não. Mas o que acontece? Que é necessário reformar. Muitas vezes o procedimento está em segredo de justiça. E, às vezes, o delegado vai ali dar uma entrevista, trazer publicidade ao caso. Mas os advogados relacionados ao caso sequer têm acesso àquele procedimento. Porque ainda está em segredo de justiça. Tudo bem, ele trazer publicidade. Mas, primeiro, se é para todo mundo saber, sociedade saber, libera aqui o inquérito para os advogados também saberem. Para poderem se manifestarem também. A gente está falando em PC, eu estou falando em PM de imediato ali. O que acontece? Essa divulgação irregular, tortura. Aqui é uma capital, mas no interior a gente sabe que ainda acontece bastante. Em outros estados acontece muito de ter tortura. Então, isso é relevante na hora da decisão. Engraçado. Eu vejo o comandante da polícia atual, o Coronel Sheva e o Galvão também, eles estão investindo muito em capacitação. Muito. De pegar a turma e dizer assim, olha, isso pode, isso não pode. Isso é importante. É, capacitação efetiva. Geralmente os problemas que a polícia militar tem, hoje, são muito inerentes da galera que não se preocupou com... De fazer o download da atualização do dia. Vou te fazer uma comparação aqui. A polícia federal, ela passa um ano, dois anos investigando. Quando ela investiga, ela sabe tudo. Então, ela não quer nem saber o que o investigado vai falar. Ela não vai forçar, ela não vai pegar em ombro o investigado, vai tratar mal. Não vai gritar com ele. Vai chegar lá, você quer um cafezinho? Você quer uma água? É desse jeito na polícia federal. Então, assim, tratam super bem, até para a pessoa ficar à vontade e o efeito ser contrário. Olha, eu estou aqui para lhe ajudar. Conte isso, esclareça isso. É, a pessoa fala lá à vontade. Porque já sabe tudo. Já sabe tudo. Então, assim, hoje eu vejo também que a polícia aqui do estado de Rio de Janeiro está focada em inteligência. Isso é necessário. Porque quando se tem uma investigação bem feita, pouco importa o que a pessoa vá dizer, pouco importa o que o advogado vá se manifestar. A investigação está feita de forma completa, já está tudo na investigação, ponto por ponto. Entendeu? Então, a inteligência é muito importante. Eles fecham cada cancela, né? Tudo é feito de forma completa. Então, é necessário que invista em inteligência. O que que acontece? Por exemplo, a gente estava falando aqui de prisão irregular. Imagina só, um celular foi roubado. E aí, a localização está dando aqui um ponto. A gente sabe que está lá dentro. O policial, ele pode adentrar para realizar alguma prisão, pegar o celular de volta? Será que seria legal? Não, né? Não, não é. Por quê? Porque eu não entendo que seja uma condição de flagrante. Tudo bem que ele entre e veja o celular, mas ele vai prender quem? Quer dizer que ele pode entrar, se ele entrar ou adentrar a casa, o recinto, está lá o celular. Ele encontrou o celular. Ele tem que prender alguém para fazer o flagrante. Se não, teria que fazer uma investigação para poder adentrar, poder saber quem estaria com o celular. Ele poderia recolher o celular? Eu entendo que não. Sem procedimento. Ele vai recolher o celular e o procedimento. O que que ele vai fazer? Não é levar para a delegacia e dizer, ó, encontrei o celular. Não, mas o flagrante só permite entrar se fosse flagrante. Depois, se não há flagrante, ele tem que fazer a investigação, tem que intimar o dono do estabelecimento. Olha, foi encontrado aqui, entendo dessa forma. Rapaz, velho. Então, a gente tem, eu tenho acompanhado algumas prisões. Eu até com medo já, doutor Lucas. E tem visto que não só no estado do Piauí, mas no Brasil inteiro. A balança de precisão, vários policiais têm dito que encontrada ali em determinado lugar, na casa de um traficante, ela caracteriza o tráfico de drogas. Isso tem sido recorrente? Tem base essa prisão? Olha, o STF tem decidido que se há afundado receio... Ou que é afundado receio. Aí tem que ter uma situação que antecipa essa entrada e essa prisão. Por exemplo, teve um cliente meu que foi preso, porque a polícia abordou uma pessoa na rua, e a pessoa na rua falou, eu comprei essa droga naquele restaurante. Ele declinou, havia uma testemunha. Então, traz uma possível legitimidade para a polícia ir até lá. E quando chegou lá, ele perguntou, eu posso adentrar a sua residência? Ou estabelecimento? É. O dono da casa? Pode, pode sim. E aí encontraram mais drogas. E nesse caso específico, o proprietário lá do restaurante disse que não era dele, que era um familiar dele que fazia isso e declinou o nome também. Mas olha só, havia uma testemunha que foi levada para a central de flagrantes e que ela se comprometeu lá a declinar onde teria comprado a droga. Então, tem que ter todo um contexto. Não pode o fato da pessoa levantar e adentrar a sua residência ser considerada suspeita ao ponto da polícia poder adentrar uma residência. Porque isso é muito comum, não foge do normal, certo? Então, tem que ter uma situação que... Pé na porta. Justo. Tem outras situações que a gente consegue. Olha, imagina só. Qual a função hoje da guarda social? Isso aconteceu comigo. A guarda municipal, melhor dizendo... É, guarda municipal. É, falei social. A guarda municipal hoje, ela tem a função, a competência, né? De proteger os bens do município, não é isso? Sim, matrimônio. É. Então, você vê a guarda municipal realizando prisões de traficantes, de pessoas com arma. Não é comum a gente ver isso? Sim. Na central a gente não vê? Sim, sim, sim. Imagina só, eu estava acompanhando um procedimento onde um rapaz, ele foi preso ali na Raul Lopes, ele estava andando na moto, a viatura passou por ele, fechou ele, fez a revista, ele estava armado, posto legal de arma, levou. Tudo ok até aí? Tudo ok, né? Aparentemente. Quando chegou lá, eu fui conversar com a guarda, né? Era uma mulher. E ela me relatou, doutor, esse seu cliente aí é traficante, a gente estava fazendo a investigação dele há muito tempo, e a gente estava acompanhando, ele tem uma boca de fumo. Então, assim, a gente já sabia que ele tinha uma boca de fumo, a gente acompanhou ele, né? E aí, em determinado momento, a gente fechou ele para poder fazer o baculejo. Aí eu, eita, foi mesmo? Rapaz, pois tudo que você está me dizendo aí, você coloca lá no seu depoimento, que aí eu, vai pedir para aumentar meus honorários. Brinquei com ela. Ela não, não, ela não colocou. Colocou. Isso gerou uma ilegalidade na prisão, por quê? A função dela é realizar a prisão em flagrante. Qualquer pessoa do povo pode. Tu concorda que é muito falta de qualificação? Sim, sim. Ela colocou tudo? Ela disse que antecipou, que fez a investigação. Não compete ela investigar. Óbvio que não, é polícia civil. Então, o que antecede a prisão, o cara estava armado, foi pego com a arma, mas o que antecedeu a prisão foi ilegal. Ela abordou ele porque estava fazendo a investigação e ela não pode fazer a investigação. E aí tu conseguiu? Não compete. Anular a prisão? Anulei. Relaxei a prisão, prisão ilegal. Mas o crime do porte ilegal? Do porte ilegal foi anulado. Também? Foi. Porque ele foi pego com a arma, mas o que antecedeu a prisão dele foi um ato ilegal. Foi investigação feita por ela, tá lá dito por ela. E ela tem fé pública. E depois disso, o que aconteceu? Aí, eu acho que ela deve ter raiva de mim. Ou então aprendeu. É, eu acho que ela aprendeu. E a arma de fogo devolve também? Não, não devolve. Não tem registro. É uma arma irregular. É encaminhada para ser destruída. Eu acho que nunca mais ela conversou com um advogado. Com toda certeza, né? Bom, ainda falando sobre a questão da maconha, existe hoje uma guerra velada entre o legislativo brasileiro e o STF. O STF quer que, acho que são 60 gramas, né, Will? São 60 gramas de maconha que quando um cidadão for encontrado ou for abordado com essa quantidade de maconha, ele seja intitulado como usuário e não como traficante. O legislativo meio que desafia ou está batendo de frente com o STF e diz, é zero, nós não vamos admitir absolutamente nada. Passou na primeira comissão, acredito eu que irá passar, porque é um recado, não deixa de ser. Como criminalista, como é que você enxerga isso? Onde é que tem acerto? Onde é que tem erro nisso? O judiciário hoje está abarrotado de situações assim. O verbo utilizado no artigo que define o que é uso e o que é tráfico são muito semelhantes. Portar pode ser uso, pode ser tráfico. Guardar pode ser uso, pode ser tráfico. Então, são verbos semelhantes e o judiciário está abarrotado de situações de usuário respondendo por tráfico, entendeu? Eu entendo, juridicamente falando, que o STF não pode legislar. Isso é óbvio. Sim. Mas a gente precisa de uma solução para esse tipo de situação. A gente precisa fazer uma diferenciação. Vamos falar em 90% dos casos brasileiros de periferia e de zona rica. Como é que funcionam esses processos? Olha, imagina só a maioria de usuário que é pego com alguma quantidade. Vamos falar em três baseados. Pronto, ele é pego e muitas vezes é classificado ali como tráfico de drogas. Sendo que claramente é usuário. Isso não é tipo assim 30, 20% não. A maioria dos casos, 50, 70% é usuário que está respondendo um processo de tráfico de drogas. E que claramente é usuário. Não há nenhum contexto de traficância, não há balança. Às vezes é pego o dinheiro que está no bolso dele. Ah, está com dinheiro trocado, está com droga, está com droga diversa, ele está aqui com cocaína e está aqui com maconha. E isso já caracteriza que é tráfico. E às vezes não é. Entendeu? Ele está usando... Ele realmente está usando aquela droga que ele está aportando. Então, a gente precisa de uma melhor definição aí para diferenciar o uso do tráfico. Mas isso não é... Ei, doutor, esse pré-set, esse pré... Não é um pré-conceito, mas é uma... Como é que eu posso dizer aqui? É como se já fosse entendido que o negro de periferia que for pego com dois cigarros de maconha, ele é traficante. Se vai para a zona... Nobre. Nobre. Se o cara pega com dez cigarros, não é só o usuário. E muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é de fato cotidianamente, mas muitas vezes, de fato, a polícia o pré-julga. Justo. O STF, acredito eu, que está querendo trazer um filtro para essas ações. Olha, foi pego aqui com 60 gramas, a gente já sabe que provavelmente é no contexto de usuário e não de traficante. Então, vamos definir aqui para não ficar essa bagunça que está hoje, né? Vários usuários respondendo por tráfico de drogas. Tem muito. Muito. Uma quantidade absurda, como você falou, geralmente pessoas da periferia, né? Que foi pego ali no meio da rua com dois, três cigarros e que está com dinheiro no bolso e aí faz esse contexto de traficância. Só que não é. O cara não é dono de boca de fumo, ele não está vendendo para uma boca de fumo. Ele está usando, é um vício. Ali estragou a vida do cara? Provavelmente. A pena é muito alta. Então, assim, ali é mais um problema de saúde do que de segurança pública. Aí você vai, coloca ele no sistema e ele sai de lá realmente como traficante, não mais como usuário, entendeu? Ele sai voltado para o crime. Imagina só uma pessoa de periferia que tem ali uma profissão, que ganha um salário mínimo, às vezes acabou de casar, tem um filho. Tira ele daquele convívio, bota ele no sistema, não tem condição de pagar advogado, tudo é muito lento para ele. Vamos trazer para o cotidiano, vamos imaginar aqui que eu sou um cara que é marceneiro. Justo. Aí ele não bebe, mas fuma maconha. Pronto. O problema dele é de saúde, não é de segurança pública. Aí ele é abordado na esquina e estava com os três baseados dele. Justo. E aí já é colocado lá como traficante. Acabou. Acabou a vida para ele. Porque ele vai entrar no sistema, ele não vai ter a possibilidade ali de ver o crescimento dos filhos, da família. Às vezes passa tanto tempo que a mulher desiste do casamento, casa com outra pessoa. Então, muitas vezes ele fica sozinho e aí vai se voltar para a vida do crime. Agora vamos fazer o outro lado, né? Tem uma grande ala no Brasil que defende efetivamente a não legalização das drogas. Que diz assim, é um absurdo. Aí falam muito, ah, a esquerda quer legalizar. É uso recreativo. De fato, isso é passar um pano para algo que nunca vai ser solucionado? Olha, eu acho que tem que decidir de acordo com as normas legais. Eu não vou posicionar aqui minha opinião pessoal. E nem politicamente, estou falando juridicamente mesmo. Eu entendo que tem que ser definido de acordo com a legislação. Tem que ser legislado. Então a responsabilidade sobre isso não seria do STF? Justo, seria do legislativo. O caso concreto a ser analisado pelo judiciário, tudo bem, é analisado. Agora ele não pode trazer esse filtro, essa definição do que seria. Entendo eu. Isso já seria legislar. Pronto, como advogado criminalista, qual seria o tamanho do impacto de aprovado zero? Zero possibilidade de ter com sequer um cigarro de maconha no bolso. Abordado pela polícia. Estava até brincando hoje, estava conversando com os amigos da polícia. Cada viatura agora vai ter que andar com uma balança para entender sobre isso. E isso vai ter uma demanda policial absurda. Quase, quase que inoperante. Justo. De fato. De fato, o que é que isso vai representar se aprovado e assinado? Eu entendo que seria empurrar de goela abaixo. Eu entendo que as leis devem ser definidas de acordo com o que acontece realmente. E aí, se proibir totalmente, eu acho que não vai estar de acordo com as demandas sociais. Hoje, muita gente usa, independentemente da classe. Eu entendo, particularmente, que é uma demanda de saúde pública e não de segurança pública. Então, eu acho que deveria ser definido nesse contexto de saúde. Por exemplo, o cigarro é permitido. Mas há vários impostos que são cobrados em cima do cigarro que reverte para a saúde. Bebida? É. E é apontado ali. Olha, você está fumando, mas causa isso, isso, isso. Existem várias questões. Por exemplo, o senhor falava aí da questão social, cultural. Los Angeles, nos Estados Unidos, já é muito mais grave você sair com a bebida, comprar ela em determinado lugar e sair com ela, do que usar um cigarro de maconha. Trazendo isso para o Brasil. É muito mais estrutural, social, cultural? É, doutor, é verdade. Sei o que o senhor falou, viu? Só fazendo uma adenda da tua... Eu tive o final do ano agora lá. Eu fui em Los Angeles, passei em Las Vegas e passei em Nova York. A única coisa que diferenciou era que um tinha maior fedor de maconha e outro tinha um pouquinho menor. Mas, assim, é muito diferente de 10 anos atrás, quando eu fui. Assim, está muito, 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 muito na rua. Agora, bebida não pode na rua. Bebida não pode. Como é que funciona isso juridicamente? Olha, tem situações, como eu já falei, que eu acho que são bem mais impactantes do que isso. Por exemplo, no Brasil todo, menores de idade conseguem ter acesso a festas e a bebida alcoólica. Isso quase não é regrado, quase não é fiscalizado. Você pode andar em qualquer boate, posto de cobrilhas, que tem menores bebendo. Então, assim, eu acho que isso traz um vício muito maior, uma dependência, né? Porque quando você é criança, adolescente, você não tem esse discernimento de decidir se é aquilo que você quer para a sua vida. E aquilo vai trazer uma dependência química enorme, né? Para aquele adolescente, para aquela criança, que pode até desvirtuar um futuro. Afetá-lo profissionalmente, né? Claro. Então, assim, em relação à questão da maconha, por que eu disse isso? Porque hoje é realidade. Pessoas de vários contextos sociais usam. E todos. É, pois é. Então, assim, eu acho que a lei, ela deve trazer uma solução para a realidade. Não pode apagar o que é realidade. E, de fato, doutor, sem demagogia, é um mercado que não volta mais, assim. É um mercado que é absurdo. O valuation hoje, nos Estados Unidos, desse mercado da cannabis, seja ela para uso recreativo, seja ela para fins medicinais. Só que é diferente o tipo de fiscalização que lá existe do que aqui existiria ou irá existir. O jeitinho brasileiro preocupa muito brasileira. Eu acho que deveria ter uma definição, porque seria mais fácil fiscalizar. Inclusive, definir a forma de fiscalização. Quando não há, fica tudo muito aberto. Ah, é crime. Então, vai ser difícil, né? Considerar isso como crime e ir atrás de todo mundo. Doutor, como é que você imagina, por exemplo, como criminalista? Vai lá que o Congresso Nacional libera. Quantidade definidas. Máxima. Certo? Mas quem vai poder vender? Se não tem uma legislação, para quem pode vender? Pois é, teria que ter uma específica farmácia. Dizem até que já estão vendendo o... Não, isso aí tem todo o posto de combustível. Não, óleo não. É o papel, né? Ah, o papel sim. O papel em todo lugar tem. A uso para fundo também. Tem tese seria... Não é ilegal, né? É o jeitinho brasileiro. É isso que eu estou falando, assim, porque muito está se falando sobre... Muito está se falando sobre a autorização ou do STF ou a negativa do Congresso Nacional. Ponto. Mas a gente não está discutindo de quem vai vender. É verdade. Mas eu acho que seria definido em lei. Por isso que é necessário uma definição em lei. O STF, ele está ali tentando filtrar uma demanda do judiciário, porque chega muito. Mas como você disse, mas quem vai poder vender? Como? É. Então ali, a pessoa está comprando ali. Ah, vou prender aqui o traficante. Não posso prender o usuário, porque está aqui com a quantidade mínima. É por isso que eu te perguntei isso, doutor. Porque assim, a gente está falando de uma coisa, mas é muito maior do que isso. Justo. É a mesma coisa de o cara, bem cotidianamente, quem é que pode vender bebida no Brasil? A farmácia pode? Não. Tem legislação para isso. Justo. Quem é que vai poder vender a cannabis? Não se discute. Justo. Por isso que eu acho que não seria algo para o judiciário definir. E sim o legislativo. Por isso que eu falei aqui que envolve um contexto jurídico em que o legislativo, que é a regra geral, deveria legislar e trazer todas as soluções para essas lacunas. De quem poderia vender, a quantidade, qual a condição de venda, quem poderia comprar. Então eu acho que isso, a gente já vive essa realidade. Eu acho que isso tem que ser definido. Lá nos Estados Unidos. Tem que convidar a visa também, né? É verdade. É como falou a saúde pública lá nos Estados Unidos, para o cara ter uma loja que venda esse tipo de produto, ele tem que ter uma conduta elibadíssima. Elibadíssima com isso. A fiscalização não é de uma coisa assim tão absurda que ele tem tantas gramas que ele pode vender diariamente, senão a penalidade é uma coisa assim estratosférica. É como, não comparando sobre isso, mas é como alguém ter uma loteria. Ele tem que ter toda uma confiabilidade para lidar com aquele dinheiro. É todo um processo. Eu fico muito preocupado com o jeitinho brasileiro nisso. Eu acho que a gente deveria avançar aos poucos. Mas tem que fazer a legislação sobre isso. É um caminho só em volta. Tem que fazer uma definição relacionada a isso. Eu concordo contigo em relação a isso. Não dá para negar mais. Não dá. É a realidade. As pessoas vivem isso. Dizer que no Brasil não tem facção criminosa. Existe. É. Não tem mais como, né? A questão também dos vapors. Como é que você vê aqueles sabores que colocam? É proibido no Brasil. É justo. Eu sou muito técnico, né? Eu sou muito de achar que, por exemplo, eu e o judiciário não teriam competência de definir se pode ou não pode. Quem seria? Um órgão que pudesse realmente avaliar se seria prejudicial à saúde da pessoa ou não. Então, se o uso daquele vape traz um malefício, né? Para a saúde humana, tem que ser proibido. É. A visa já disse que sim, né? E agora é aguardar esses próximos passos. O último pauta, acho que é uma pauta mais humanitária, que é a dos animais, mas eu queria entrar em uma antes, que é muito importante. Doutor Lucas, anunciar o tigrinho no Instagram é crime? Eu posso ser preso? Na verdade, é uma contravenção penal. Anunciar qualquer tipo de jogo de azar é uma contravenção penal. São crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, assim, levar à prisão, tecnicamente, assim, em tese acredito que não, mas... Mas a gente tem visto em alguns lugares, né? Justo. Mas tem que ver o que está por trás desses jogos, que muitas vezes é pirâmide, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, que são crimes mais relevantes e que podem se trazer à prisão. O cara chegar e no Instagram dele anunciar uma plataforma que tem uma relevância, vai me imaginar aqui. Vamos falar dos grandes players do Brasil. Vamos falar de, por exemplo, spots da sorte. Aí o cara, ele não muda de um dia para outro de CNPJ, tem toda uma história, que anuncia em televisão. Tem todo um arcabouço muito forte em relação a ele. Ponto. Ali ele não tem aspecto nem parâmetro de lavagem de dinheiro. Ele faz esse trabalho, tanto é que anuncia nas principais praças do Brasil e do mundo. Diferente daquele cara que anuncia num dia, sabendo que no outro dia a plataforma vai acabar e é meio que um agente para lavar o dinheiro ou ajudar a lavar o dinheiro. Aí isso é crime. Aí dá cadeia. Com certeza. Então, assim, estão utilizando várias plataformas para fazer esse jogo de lavar de dinheiro, sonegação de impostos, pirâmide. Ele sabe que uma determinada quantidade X de pessoas vai ganhar, mas ele anuncia uma quantidade bem maior, envolve vários blogueiros e no final ele está ali enganando todo mundo para lavar dinheiro, para sonegar imposto. Então, isso, que são crimes mais relevantes socialmente falando, é capaz de trazer a prisão daquelas pessoas. Eu estou te perguntando sobre isso porque, assim, muito fala assim, eu escuto muita gente que eu tenho um tipo de relação e fala assim, ah, mas já está legalizado, já estou anunciando, eu não vou ser preso, eu não vou ser indiciado, eu não vou perder minha carreira hoje, dia 18. Esse episódio vai no dia 19. Tem legislação para isso? É possível, sim, a prisão. Mas não por conta do simples fato de anunciar. Perfeito. Mas há de existir uma investigação específica relacionada àquela plataforma para saber se não há pirâmide ou lavagem de dinheiro ou sonegação de impostos que, aí sim, levaria aquela pessoa à prisão. A má-fé entra em algum desses aspectos de você saber que aquilo é um golpe e assim reproduzir? Independentemente se há má-fé ou não. Se você participa do resultado, ou seja, se eu divulgo, mesmo sem saber, mas se a plataforma está sonegando impostos, está fazendo lavagem de dinheiro, eu contribuí para o resultado. Eu fiz uma ação aqui que trouxe o resultado. Então, eu posso ser preso. Ah, caramba, quer dizer, se o cara lá na ponta, eu vou chamar de chinês, vamos dizer assim, que a maioria de lá, vamos falar, o chinês pediu para anunciar, eu anunciei. Ele está cometendo crime lá em cima. Ele sabe que ele está cometendo crime de lavagem, de pirâmide. Mesmo eu não entendendo o tamanho dessa bola que está lá em cima, eu posso ser... Pode ser alvo da operação e pode ser preso. Imagine só, uma pessoa vai realizar um assalto. Vou trazer aqui de forma mais clara. Bem cotidianamente para tu me entender. Imagina só, dois homens e uma moto. O de trás da garupa está com a arma, ele desce, realiza um assalto, volta para a garupa e ele sai. Os dois respondem por roubo. O primeiro que estava pilotando, ele fez o roubo? Não. Mas a ação dele trouxe um impacto no resultado. Eles só conseguiram roubar por conta da ação do primeiro. Então, da mesma forma, se você tem uma ação que ajuda no resultado, olha, a divulgação da plataforma, você está ali realizando uma ação que vai interferir no resultado de lavar dinheiro, de sonegação de impostos e aí pode sim ser alvo da operação. Doutor Lucas, o que me chama muita atenção é que a gente tem uma menina lá na internet hoje muito boa de engajamento. Falam fácil. Os caras são muito bons, são ninjas. Eu sou muito fã de quem consegue engajar, ter sua fanbase, que tem uma base de fãs muito forte. Você acha que falta muito, por exemplo, a preocupação de assessoria jurídica, a preocupação de assessoria contábil, de dizer aqui não, o limite chega. É esse o grande problema? Justo. Não é o que você faz, mas a forma como faz. E eu acho que é necessário essa assessoria, tanto jurídica como contábil, porque muitas vezes há uma forma de realizar aquilo que eles querem realizar, só que de forma legal. E aí, por falta de conhecimento, terminam fazendo ali de forma ilegal. A internet é um mundo aberto, e a gente acha que pode tudo. Que tem pouca legislação ainda. Justo. E quando envolve dinheiro, é meio que atrativo. A gente quer fazer porque tem um retorno financeiro, mas a gente tem que entender as consequências daquelas nossas ações. Muita gente, principalmente relacionada a crime de internet, quando eu vou atuar como advogado daquelas pessoas, elas são muito inconformadas, porque acham que não fizeram nada. Que não cometeram crime. Crime nenhum, a internet ali foi algo, brincadeira, eu publiquei tudo. Tem que entender a responsabilidade daquelas publicações. Por isso é necessário uma assessoria. Eles se assustam, Lucas, na hora que você fala de Civelli, você pode pegar de tanto a tanto, você pode, você cometeu tal crime, eles se assustam na hora? Há uma ideia falsa, aparente, de que o fato de você ter um bom advogado, ah, você pode tudo. Só que não é bem assim. Mas vendem isso? Vendem. Ah, falei que tal, foi preso, amanhã vai ser solto. E às vezes não é. Cada caso é um caso. Às vezes tem um caso simples, que demora bem mais saltar, e tem um caso complexo que é solto. Mas, muitas vezes, respondendo ao que você perguntou, nem acreditam. Ah, tudo bem, é realmente, não sei o que. Mas aí terminam fazendo, e aí só vão ter uma noção de quando são presos. Por exemplo, a gente tem o caso do Ítalo Bruno, que eu acho que é um caso bem emblemático. Ele conseguiu construir um patrimônio muito grande, brutuoso, inclusive. Sim. E a gente tem visto influências por todo o Brasil também conquistarem grandes patrimônios. No caso dele, ele, em acordo do Escritório de Advocacia, que fez um trabalho magnífico. Quando eu falo magnífico, é como advogado. Ele conseguiu. Sim. O doutor Lucas Vila, ele conseguiu, de alguma forma, ajudar o cliente dele. Mas eu te pergunto assim, essa galera que está ganhando dinheiro, que está comprando casa, carro, mansão, e quando puxa o imposto de renda... Justo. Estou negando imposto. Aí o cara vai dizer assim, não, eu só pago lá e está tudo certo. Justo. Por isso que é necessário, é muito importante essa assessoria jurídica e contábil também. Porque muitas vezes, a pessoa acha que está tudo normal. Não, eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando, estou ganhando minha vida, e realmente está trabalhando. Só não está declarando o que está recebendo. E muitas vezes, aquele trabalho também é ilegal. Então é necessário saber como fazer. Não é o fato de fazer, mas o modo como fazer. Tem que ser de acordo com as regras. Justo. Aí o cara fala assim, e eu já vi casos desses, eu não vou dizer onde, né? Os caras com bolo de dinheiro. Não passou pela conta, então estou tranquilo. Mas ele vai gastar. Vai. E outra coisa, a investigação é impessoal, né? Justo. A inteligência da polícia está aí para isso. Então assim, às vezes demora bater na porta, mas bate. Então assim, é necessário que essas pessoas que acham que estão ali ganhando dinheiro fácil, que estão trabalhando, elas parem, consultem um advogado, um contador, para fazer as coisas da forma correta, para se blindarem de qualquer situação. Olha, esse caso que você citou, do Ítalo, ele teve que repassar um patrimônio enorme para a polícia. Quatro milhões. Quatro milhões. É muito dinheiro. Praticamente ficou sem nada. Então se ele achava que estava trabalhando esse tempo todo para conquistar patrimônio, fez da forma errada. E terminou tendo que fazer um acordo e repassar todo esse patrimônio. Se o cara tem uma relevância na internet e consegue fazer rifas como ele, se ele tivesse procurado uma assessoria jurídica, a possibilidade de ele ter perdido o patrimônio? Zero. Ele ia fazer através da Caixa Econômica Federal, como determina a lei. Então, assim, iria blindar ele. E ganhar um pouco menos. Justo. Mas é o jogo. É. Faz parte do jogo. Não iria ter a liberdade dele privada. Eu acho que é... Eu acho que o maior patrimônio de um cidadão é a sua liberdade. Com certeza, um dia preso não vale a pena. Eu advogo para vários tipos de pessoas e vários tipos de situações criminosas. E eu digo aqui, independentemente da situação, não vale a pena passar um único dia. E é porque eu nunca fiquei. Mas eu consigo acompanhar o relato. Doutor, qual é o tamanho da dor de o cara passar 24 horas na central de flagrantes ali? É enorme. Não tem nem explicação. Imagina só, por mais que seja desconfortável a vida da pessoa, ali não é lugar. É insalubre. Várias pessoas que vivem de atividade criminosa ali. Você não tem nenhum tipo de conforto. É realmente uma prisão. E às vezes as pessoas... Ah, ele não está sendo punido da forma correta. Ele está sendo preso e ali é uma punição. E é uma punição que muitas vezes é até mais rigorosa do que tirar a própria vida de alguém. Porque realmente a extinção da liberdade é muito forte. Os advogados estão por lá. Inclusive uma sala, a sala da ordem logo na entrada. O senhor é a favor os advogados estarem ali próximo daquelas pessoas que estão sendo presas? Na verdade, eu sou contra aquela sala na posição que ela está, geográfica. Eu sou a favor que tenha uma sala da OAB, mas que seja dentro da central de flagrantes. Por exemplo, eu quero atender o meu cliente. É a definição da sala. você usar, o advogado usar para atender o cliente. Meu cliente está preso. Então eu entro, a polícia tira meu cliente da célula de triagem, leva ali para mim, tira a algema dele e eu tenho acesso a ele e eu posso conversar de forma reservada com ele. Essa deveria ser a utilidade daquela sala da OAB. Só que o que acontece? Como geograficamente é uma sala que está fora ali da parte interna da central, ficam muitos advogados ali com o intuito de captar cliente. E ali a todo custo, né? A todo custo. Então assim, eu entendo que geograficamente está equivocado aquela posição da sala. Eu acho que deveria ser lá dentro e ter uma utilidade que realmente seria positiva para a advocacia, que seria atender. Nós, advogados, quando a gente vai atender um cliente lá na central, a gente atende um parlatório insalubre, tem uma tela aqui na frente, você praticamente não escuta o que o seu cliente está falando, entendeu? Então assim, você não tem uma conversa reservada, tem agentes passando ali do outro lado, aqui também, então assim, é muito apertado, tem que esperar muito tempo, então eu acho que a gente teria uma sala dentro da central e a gente poderia fazer o atendimento mais completo. O doutor Chico Lugues é um cara muito aberto, ele já foi presidente da ordem, acredito que ele deva estar pensando sobre isso também. Eu acredito, na verdade, que ele está pensando em uma nova figura para a central de flagrantes. Tem essa informação de uma nova central, um novo prédio. A cidade cresceu, a central de flagrantes é a mesma, a gente tem muito mais prisões, muito mais operações e eu acho que já está realmente no time ali de criar uma nova central de flagrantes com uma estrutura bem maior. Você tem pouco mais de 30 anos, mas tem uma vasta experiência. Doutor Lucas, como é que você vê a precificação dos advogados na porta da central? Olha, é um tiro no pé. Muitos advogados preferem ali, a qualquer custo, receber algum valor, isso 200 reais para acompanhar um procedimento, 300 reais. Isso é uma realidade, infelizmente. A gente tem que falar aqui a verdade. Isso é um tiro no pé, porque afeta realmente o valor que deveria ser cobrado. Então, ficam advogados brigando ali pelo cliente, cobrando um valor abaixo do real e isso influencia na advocacia toda, porque a gente vai baixando o valor padrão. você cobra 2 mil para acompanhar um flagrante, mas tem advogado que cobra 200. Aí, a referência do valor vai ser aqueles 200, não vai ser o valor real. Tipo uma audiência de custódia? Justo, 5 mil, 10 mil. Aí, tem advogado fazendo por 300, 400 reais. Não existe. Proxetui o mercado? Demais, demais. É um tiro no pé, não só para ele como advogado, mas para toda a advocacia. O que leva isso? O jovem advogado? Na verdade, eu acredito que falta de experiência. Ele sai ali da faculdade, quer atuar a qualquer custo e ele acha que 400 reais é muito. Então, ele recebe aquele valor achando que, ah não, estou recebendo aqui, estou trabalhando. Quase meio salário mínimo. 400 reais aqui numa noitezinha, numa horinha aqui, não vou fazer nada e tudo. Só que ele não entende o tamanho do procedimento que é acompanhado da responsabilidade. Ele está recebendo ali sem saber. mas quando o advogado sabe, é competente, ele estudou, ele sabe a responsabilidade da presença dele ali, ele vai cobrar o valor correto. Já tive situações que eu tive que atuar na central de flagrantes. Esse é um grande erro do advogado na central de flagrantes. Ele entra para acompanhar o cliente dele. Eu entro para acompanhar o procedimento todo. O policial militar como testemunha, ah, você está aqui, a sua presença me incomoda. Estou nem aí para você. Minha presença me incomoda, mas eu estou aqui trabalhando, igual a você. Se você prender alguém... Tem intimidação? Muitas vezes tem um atrito policial, advogado. Eu, cada advogado... E reporta. É verdade. Jona ali, presidente das prerrogativas e o diga. Nada contra ele. Tem muito atrito. Eu, cada advogado tem um perfil. Ah, a melhor defesa é o ataque. Eu não sou muito isso. Meu perfil é mais ponderado e tudo. Quando há alguma ilegalidade, eu documento. Se é autoridade aqui, documento que eu vou tomar minhas providências. Entendeu? Nacional. Eu sei que ele já está ali tratando com vários tipos de gente criminosa e tudo. Então, eu não vou chegar querendo fazer zoada. Mas o que acontece? Tem gente que adora. Já teve situação que eu fui acompanhar o procedimento todo e o delegado disse, não, fique lá na sala da OAB. Quando o seu cliente for vir, eu chamo ele. Eu chamo você. Eu disse, não, eu fui contratado para acompanhar o meu cliente, não, fui contratado para acompanhar o procedimento todo. Aí o policial olha para mim, não, mas eu fico intimidado aqui com a sua presença. Você é policial, treinado tecnicamente, está com a arma, eu sou advogado, franzinho aqui, como é que eu ofereço algum risco para você? Como é que eu consigo? A minha imagem consegue me constranger? Aí disse, não, doutor, rapaz, você não prende ninguém não. E o delegado? Aí o delegado forçando, não, doutor, você vem no final. Aí eu falei, não, tudo bem, a autoridade é o senhor, documente. Que o senhor está pedindo que eu me retire. Certifique aí que eu só vou poder acompanhar no final. doutor, acompanha aí. Doutor Lucas, para a gente fechar, eu acho que é um dos principais temas seus, um dos principais temas seus, temas seu, e eu acho que que é uma pauta do Brasil hoje, que é a pauta PET, o jurídico do PET. Porque a gente vê hoje tanta proibição para PET no Brasil, em alguns lugares, outros bem mais avançados, entendendo um pouco mais sobre isso. você trabalha diretamente com a vereadora da capital, que é a Sarapatinhos, que tem um trabalho muito relevante nisso, é impressionante o quanto engajamento ela tem nas redes sociais, nessa causa, que é uma causa mundial, mas eu percebo que em alguns lugares ela é mais aguçada, aqui no Piauí ela é bem mais aguçada para o bem e para o mal. E como é que você vê a parte jurídica em legislação sobre esse tema? Nós estamos defasados ou estamos atualizados? Na verdade, eu vou só contextualizar. Eu tinha uma visão relacionada à pauta animal. Sempre gostei de animais, mas não tinha aquela aproximação. E quando eu conheci a Tanandra, quando eu comecei a advogar para ela, comecei a ser o chefe de gabinete dela, eu consegui perceber o amor que ela tinha para os animais. Uma menina jovem, 26 anos de idade, que cuida mais de ser animais, que ela está lá diariamente, dando comida, banhando. Às vezes, a gente tem um animal que dá trabalho para a gente. Imagina você ter 100, e não tem lá um animal bom. Um sem pata, um sem orelha, um sem rosto cortado. Então, eu consegui ter um sentimento ainda mais próximo da pauta animal. Isso me fez abrir os olhos para contribuir de alguma forma. Eu, advogado, eu vou estudar, vou contribuir com a minha parte sendo advogado da pauta animal. Então, tem várias situações aqui que realmente parecem um absurdo, mas que a gente tem que bater a porta do judiciário para resolver. Olha, tem uma situação... Mas ainda é sobre a legislação. Nós estamos no Brasil hoje avançados ou não? Na verdade, não. O animal hoje, um pet, é visto como uma coisa, como um bem móvel. Então, assim, sequer é visto como um ser vivo, que tem seus direitos. A gente tem que modificar muita coisa ainda em relação à legislação. Hoje, quando você separa um casal, separa o pet, muita gente não tem filho, prefere ter pet. E não sequer tratar a guarda compartilhada não dá ainda, porque não tem jurisprudência para isso. Não tem definido. O judiciário vai ter que definir de forma aleatória, sem ter um embasamento, uma lei específica que trata isso. Então, assim, vai muito do contexto do juiz ali do caso. Ele vai ter que definir. Geralmente, entra em acordo, você vai passar um tempo aqui, passa um tempo ali, mas não é uma lei que defina. infelizmente, fica muito aberto isso. A gente tem muitos problemas hoje em condomínios, onde há várias restrições, muitas vezes por conta de uma vontade pessoal do síndico do condomínio, de proibir a circulação de animais. É natural. O que acontece? Se um passarinho passa, ele caga no carro, a gente vai matar os passarinhos, tirar os passarinhos do céu. Está proibido passar aqui em cima, não vai? Não há. Então, assim, eu peguei um caso, por exemplo, que tinha uns gatos que circulavam no condomínio, não era da minha cliente, não era da condomínia, né? Sim. E ela alimentava, ela botava na vaga da garagem dela, está aqui um pote de ração, está aqui um pote de água. E esses animais se alimentavam, mas não eram delas. Eles saíam, circulavam, e houve a proibição. Imagina só, são animais comunitários, que não são delas, ela está fazendo um favor, em alimentar, e o síndico proibiu ela de fazer essa alimentação. Não há possibilidade jurídica dessa vedação. Então, eu ingressei com a ação judicial, a gente conseguiu eliminar, para derrubar essa proibição. Então, assim, foi uma decisão que teve destaque a nível Nordeste, a nível Brasil. Acho que é nacional, é. Justo. Só tem uma decisão nesse sentido, que é em Brasília, Distrito Federal. Fora essa decisão aqui no Piauí. Histórico isso. E o síndico, é inédito. O síndico teve que cumprir. Mas reclamando pra caramba. Justo. Aí criou uma situação absurda de convivência e tiveram que sair do condomínio. Infelizmente, ela foi pra casa, teve que levar os animais que nem era dela, mas teve que recolher. Então, assim, esses animais, eles estão lá. O condomínio foi processado? Foi. Na verdade, o condomínio não foi nem contra a pessoa do síndico. Pois é, o condomínio. Mas o condomínio. Então, assim, ele teve que cumprir com a decisão judicial de permitir essa alimentação. Por exemplo, existe jurisprudência? Não, não tem jurisprudência porque não tem legislação, né? Justo. Mas, por exemplo, condomínios que proíbem a entrada, a entrada que eu falo é o cachorrinho, o gato, colocar a pata ali no hall de entrada. É ilegal. É ilegal. Essa proibição é ilegal. O que é que acontece? Tem muitos condomínios, por exemplo, que não permitem a circulação dos animais. Então, assim, entrou no elevador, tem que pegar um animal e colocar no colo. Área comum no colo. Isso não pode. É ilegal. Se você tem um animal que hoje é considerado pela legislação um bem, o condomínio, ele não pode legislar sobre um bem seu. Sim. Entendeu? Então, assim, em tese, até através da legislação vigente, não poderia legislar nesse sentido. Eu já vi relatos de que era orientado, não era que era determinado, mas que era orientado, por exemplo, se você sai com o seu pet, você tem que ir pelo elevador de serviço. Você não pode ir no elevador social. Existe alguma coisa sobre isso? Eu entendo que é ilegal. Eu entendo que pode sim essa circulação, certo? Ah, a necessidade de se adaptar ao que a gente está vivendo. Os animais hoje, eles estão presentes em nossas vidas. Tem pessoas que, muitas vezes, abdicam de um casamento. Tem mulher, homem que não se relaciona, mas tem um animalzinho. Que não tem filho, mas tem seu animalzinho. E é uma escolha. Tem um pet, né? Justo. Pai de pet. Pai de pet. Mãe de pet. É um amor, como se fosse um amor de filho. E isso é uma realidade, a gente está vivendo. Então, as pessoas precisam se adaptar. Não há uma lei específica que proíba. Sim. Então, o que não é proibido é permitido. E, condicionalmente falando, nós somos obrigados a criar um ecossistema favorável, positivo. O Congresso falha nisso? Falha. Deveria ser mais rígido nesse sentido. Porque é o judiciário que começa a legislar, né? Hoje, por exemplo, se você comete qualquer ferimento, mata um animal, a legislação é a mesma. Crime de maus-tratos. Pronto. Só tem isso. Agora, se você ameaça matar um animal, é o caso do advogado, do Zanin, que teve a irmã, que foi lá, tentou dar um chute no animal. Não foi considerado crime. Então, assim, hoje a gente só tem um crime de maus-tratos, que abrange tudo. A gente deveria ter as diferenciações. Matar animal hoje no Brasil dá cadeia? Dá cadeia. Dá cadeia. Hoje, a pena de até quatro anos é permitida fiança, em alguns crimes. Acima de quatro anos, o delegado não pode arbitrar fiança e é encaminhado para audiência de custódia. Mas vamos lá, doutor. Vamos para um exemplo. O rapaz, o Will está passeando com um pitbull, determinado parque, parque da cidadania em Teresina. O cachorro não está usando a focinheira lá. E aí ele me ataca. Nesse ataque, eu saco de uma arma e mato o cachorro. Pronto. Eu vou separar, só para a gente entender melhor. Se há o ataque, responsabilidade do dono. É como se fosse uma criança. Ah, levei uma criança aqui para um restaurante ou para a casa de um amigo. O que a criança fizer? Ah, quebrou aqui um copo, quebrou uma jarra. Responsabilidade do pai. Então, toda responsabilidade relacionada à conduta daquele animal é do dono. Nesse caso, especificamente, dependendo do cachorro, e se há uma ameaça real, pode-se retornar à ameaça. Certo? A minha vida está em risco. Eu agi para recompor a minha integridade física. Então, é legítimo. Não há problema. Certo? Então, é necessário... Desde que a arma seja legalizada e que você tenha autorização para tê-la. Justo. E se aquele ato foi compatível com o que era necessário ali no momento. Abandono de animal, doutor? É crime. O cara não quer mais o cachorro... Ou muitas vezes... Ou o gato, ou qualquer que seja. Vai trabalhar e deixa ele lá no sol, amarrado, encorrentado. É crime. É crime porque traz uma situação, né, contra a saúde do animal. Então, é considerado crime. O senhor concorda que normalizam ou normatizam isso da mesma forma que o cara que vende bala, droga sintética, acha que não é crime? Justo. Acho que é comum que pode fazer... Ah, é uma rave aqui, eu posso vender... É meu animal, faço o que eu quero. Justo. Não pode, não pode. Há que preservar a integridade física do animal. Se você não quer, não cria. Não pode é criar e achar que pode fazer o que quiser. Bater, acorrentar. Doutor, eu já vi muita fake news, não sei se é verdade disso. Eu acho que é fake, né? O cara é solo. Tem 10 milhões de patrimônio. Ele vai e declara lá no... Como é o nome? Testamento. No testamento. Te deixo tudo para a Maggie, minha cachorrinha. Ela não tem capacidade cível para gastar o dinheiro, né? Ela não pode abrir uma conta do banco e tudo. Mas teria um tutor. Mas já tem isso, não tem? Teria um tutor, né? Tem casos disso? Tem. Teria um tutor para definir o que seria feito. Juro que você tem no Brasil para isso? Não. Acredito que no Brasil, não. Mas em outros países. Quer dizer que aí teria um tutor. Justo. Teria um tutor para poder definir o que seria gasto e prestar do conto, né? Para realmente saber se o valor estava sendo gasto. Que o senão deixe o seu patrimônio para a cachorrinha. Por favor. Mas tem uma situação, doutor, que eu já estou percebendo que alguns shoppings em Teresina já estão se preparando para essas visitas dos pets, restaurantes também, porque as pessoas não estão mais querendo deixar seus pets em casa. e sim levar para a praia, levar para restaurantes, levar para determinado shopping. E aí? Como fica essa situação? Até que ponto o cara pode... E se ele fizer o cocô lá, e aí como é que fica? É confusão, galera. Até que ponto pode e não pode levar para o restaurante, para o cinema? A lei orgânica de cada município vai definir isso. São questões sanitárias que devem ser observadas. Então, assim, às vezes o restaurante permite, mas a lei do município sequer permite. Então, assim, é necessário observar e, se for o caso, ter uma atuação do legislativo em relação a isso. Mas é uma conduta positiva. O que acontece? Eu moro em um condomínio, um condomínio pequeno, mas foi separado uma área pet que não gastou muito, mas que conseguiu trazer uma solução para os condôminos que tinham seu cachorrinho. Lá é um cercadinho, vários bancos, uma dinâmica lá para os animais e cada um pode se posicionar ali. Tem saquinho para pegar as fezes do animal e tem uma equipe que atua diariamente na limpeza daquele local. Então, assim, é questão de organização. Se quer gastar muito dinheiro. Da mesma forma, esses restaurantes, esses shoppings que permitem. Eles fazem uma vedação ali na praça de alimentação para que não, por questões sanitárias, para que esses animais... Não é porque não queira, né? Justo. Às vezes a pessoa está saindo de casa, vai no shopping para comprar alguma coisa e está com um animalzinho ali no carro. Então, permite entrar. Agora, tem uma questão sanitária que tem que ser observada. Por exemplo, aqui o Pão de Açúcar, entre outros supermercados, mas o Pão de Açúcar especial, ele tem uma... Tipo... Uma gaiola. Uma gaiola com número. Você consegue deixar o seu pet enquanto realiza a compra. São questões sanitárias da lei do município, né? Justo. Tem que ser observado. Porque às vezes é a boa vontade do estabelecimento, mas aí pode ser contra a lei. Aí tem que ser observado. E é possível se organizar nesse sentido. Por exemplo, você falou de um supermercado, mas tem outro, por exemplo, que coloca uma gaiola no carrinho, o animal fica preso no carrinho, não vai poder abocanhar algum tipo de alimento. Tem aqui? É o carvalho. O carvalho já tem, né? Justo. Bacana. Você sai com um carrinho aqui, uma gaiola, o animal vai preso dentro da gaiola. Vai te acompanhando. Vai te acompanhando. Você está ali observando ele, vê alguma necessidade. A atitude muito boa. Muito legal. Que é o que permite a lei, né? Justo. E hoje é um poder de influência sobre o consumidor. Por exemplo, o que o Carvalho fez é, ele colocou o lugar do pet ali. Sim. Em vez de ele ir para outro supermercado, ele vai para lá. Justo. Ele se organizou para receber o cliente dele. Se o cliente dele tem um cachorro, vai ser permitido que ele ande lá com o cachorro dele. E aí, assim, hoje como a gente tem muita carreira solo, tem muita gente que mora só, tem advogados que moram só, você mora só, tem médicos, e quando tem o tempo de lazer de fazer suas compras, de realizar as suas compras, ele quer levar o cachorrinho dele ou o animal pet dele e se um supermercado ou qualquer outro estabelecimento o coloca como prioridade, ele ganha a fidelidade. Barra Grande tem muito isso. Eu viajo com várias pessoas e eles levam o cachorro. E aí, a escolha do restaurante, que a gente vai almoçar ou jantar, é de acordo com a permissão ou não dos animais. É de acordo com o acolhimento dos animais. Então, assim, tem estabelecimento lá que não recebe o animal, mas que está cheio de gato em cima da mesa e eles não cuidam disso. Lambendo lá os pratos. Falta de assessoria. Doutor Lucas, que papo maravilhoso. Acho que é o primeiro de muitos. A gente tem muita demanda sobre esse tipo de... A gente tem uma audiência de polícia e de criminal muito forte, né? Muito forte, hein? A galera gosta. Muitos cortes aí. Vai render muita coisa. Mas quero te agradecer a disponibilidade. Espero que você venha mais vezes. É uma fala jovem, poderosa, com muito conhecimento na área da advocacia criminal. Isso é muito bom. Que fala o dialeto da meninada, da comunidade mais jovem, né? A gente... O jovem advogado. Respeitando, obviamente, todos os grandes criminalistas que temos aqui, eu faço referência ao doutor Lúcio, entre outros, que tem essa fala fácil. Mas o juridiquês, hoje, atrapalha muito mais a comunicação do que ajuda com o grande público, né? Demais, né? Eu sempre... Minhas sustentações orais é algo muito leve. Até porque eu acho que a gente vive num mundo onde há a necessidade de uma fala mais fácil. Então, eu sempre tive isso. hoje eu tenho oito anos de advocacia, eu sempre tentei buscar conhecimento técnico para a minha atuação ser técnica. Eu acho que isso é necessário para abrir qualquer porta do judiciário. Quando você tem conhecimento, você meio que constrange, no bom sentido, o julgador de dar uma decisão desfavorável, né? Então, assim, eu tenho buscado isso. Eu era uma pessoa que realmente sempre fui apaixonado pelo direito, eu passava horas e horas assistindo julgamentos, eu passava horas e horas assistindo tanto por vídeo como indo presencialmente ao fórum para assistir, para saber a dinâmica de cada caso específico, o que aquele julgador entende. Hoje nós temos poucas, várias criminais aqui em Teresina, então eu tento acompanhar o perfil de cada julgador, porque isso influencia ele a ser humano, cada um tem o seu perfil, né? A lei está ali, mas cada um interpreta de uma forma. Então, eu sempre busquei isso. Eu acho que o resultado é muito importante e eu tenho essa dinâmica para buscar sempre o resultado positivo de acordo com o que for necessário fazer dentro da legalidade. Muito bom. Isso é muito bom, de muita relevância. Eu vou perguntar ao senhor quem o senhor vai votar para a presidência da OAB, mas você só vai esconder em um outro episódio. Em um outro episódio. Perfeito, eu agradeço. Eu sou um fã do programa e é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Muito obrigado, foi muito bom. Acho que vai render muita coisa. As redes sociais, doutor Lucas Ribeiro vai estar aqui no primeiro link, elas vão estar aqui no primeiro link da descrição, todas as redes dele, todas as redes, para você poder acompanhar também o trabalho dele diário lá. Mandar um abraço para a minha amiga Sávia, que Deus abençoe cada vez mais ela. É assessora direta do doutor Lucas, um das maiores jornalistas que nós temos aqui no nosso estado, não é, Kilsão? É verdade. Um abraço para você, Sávia. É isso aí. Assista, compartilhe, aproveita e maratona o próximo episódio, porque isso aí é o que? 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 Tchau.